Alain Senhor Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho E você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Acabou pra você Pegue seu amor e vá embora Brinco de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Alain Senhor Simplesmente romântica Te tratei com jeitinho, te dei o meu carinho E você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Acabou pra você Pegue seu amor e vá embora Brinco de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou A trama acabou Pegue seu amor e vá embora Brinco de amar e agora chora Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou 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 Da A trama acabou A trama acabou Obrigado.